E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaz, estamos aqui no Hungry Shark World Saiu mais um trailerzinho aí oficial, tá? No site do Hungry Shark World O que que acontece? Vamos dar uma olhada aqui nesse monstrão, tá? Repara que no vídeo ele vai perdendo a qualidade, tá? Você tem uma qualidade boa, depois você tem uma qualidade ruim Mas vamos lá que eu vou estar explicando pra vocês o que que eu vi diferente nele aí É quando ele morre, tá rapaziada? Quando ele morre vocês vão ver que ele vai ressuscitar, tá? Rapaziada, não se esqueça de botar aquele like, se inscrever no canal, marcar aquele sininho Compartilhar o vídeo com a amiga de vocês aí, repara aí, beleza? Vamos ver aí Ele já tá com 4 gemas ali, tá? Aí o vídeo vai reiniciar, tá? Vamos lá, o vídeo reiniciou, começou do zero Repara ali que ele tá com 0 gemas, tá? E ele tá caindo na bomba, ó, explodiu Beleza? Olha isso, olha o interessante, cara Olha isso, ele vai ressuscitar e você vai ganhar 2 gemas, cara É impressionante, essa habilidade dele vai ser surreal Não sei quantas vezes você vai conseguir fazer ela por jogada ali, tá rapaziada? Acredito eu que vai ser uma vez só Deixa nos comentários o que vocês acharam aí, ó Que a parada tá interessante, tá topzera demais Olha lá, galera, já ganhou uma geminha ali, ganhou outra, tá? Eu acho que são 2 gemas, tá? Uma antes pra você ressuscitar E uma depois que você ressuscita, tá rapaziada? O que a gente vai fazer aqui, cara? Nós vamos pro jogo lá, fazer a gameplay e trocar uma ideia junto, tá? E vocês vão deixando a opinião de vocês aí no comentário, valeu? Tô indo no mapa aqui da extinção aqui Porque a gente precisa de pérola, tá rapaziada? A gente precisa de muita pérola aí Pra gente poder tá evoluindo no jogo, tá? Vocês vão deixando nos comentários aí Essa atualização tá demorando Eu pensei que ela é vir essa semana, tá? Mas tá complicado, tá? Hoje já é sexta Será que de repente na hora que soltar esse vídeo aqui já saiu a atualização? Aí vai ser uma parada sinistra, moleque Vai ser uma parada sinistra aí, tá rapaziada? Tô gravando no meu PC aí E não teve como eu instalar a Facecam ainda, tá rapaziada? Mas os próximos vídeos, acredito eu Que eu já vou estar com a Facecam aqui Pra parada ficar mais profissional, mais top Já tô utilizando o microfone aqui, ó Vocês vão ver que o áudio vai ficar mais topzera demais Então eu conto muito com o apoio de vocês aí, hein rapaziada? Vocês fechando com o tubo aí Ajudando o tubo aí Assistindo o vídeo Compartilhando com o amigo de vocês aí Não adianta vocês entrarem no canal Dar o like e sair, rapaziada Tem que assistir, galera Tem que assistir pra dar uma moral pro tuba, tá? Vamos lá, explode aí Boa, show de bola Isso aí, tá? Uma outra coisa que eu vou falar pra vocês Tô jogando no teclado e mouse Caraca, tubarão é seguindo o teclado e mouse, tá rapaziada? Mas a gente vai aprendendo, galera A gente vai aprendendo aqui de boinha aqui Suavezinho na nave, beleza? Passa aí, ó Opa, opa, opa Isso, garoto Isso aí, ó Ô, garoto Vamos que vamos, tá rapaziada? Vamos que vamos Que a parada aqui tá insana, moleque Tá insana Agora o poro come Ó, destrói Ai, esse poder dele é muito top, tá rapaziada? Esse poder dele aqui Ele recarrega muito rápido, tá? É o que eu mais gosto, tá? Esse poder aqui Caraca, é bomba E o último poder, né galera? O primeiro poder e o último Segundo eu não sou muito fã não, tá? Deixa nos comentários o que vocês acham aí É o primeiro, o segundo ou o terceiro Qual o melhor poder pra vocês, tá rapaziada? Mas vamos lá Vamos descendo aqui de boinha Suavezinho na nave aqui Ativando aqui o poderzinho aqui Pra ficar Pegar esses golfinhos mutantes aqui, ó E show de bola Caraca, é tiro, porrada e bomba, galera É tiro, porrada e bomba aí, ó Beleza Pega geral Opa, opa, opa Ih, moleque Aí sim Atira pra tudo quanto é lado, tuba Que você é do mal Vambora Já quebramos tudo aqui, galera Já quebramos tudo aqui, ó Beleza Aqui, tamo indo contra a correnteza, né rapaz? Tamo indo contra a correnteza Tá maneiro Sobe aí, ó Aqui, rapaziada Depois a gente vai passando direto, tá rapaziada? Opa, opa, opa O couro vai comer, hein, moleque Pegamos aqui Show de bola Já tomo no nível prata, tá? Chegou a parte douradinha aí, ó Chegou o efeito dourado aí Eu esqueci o nome desse poder, tá rapaziada? Pega a letra Y aqui, ó Pra gente poder ficar blindadão Fortão, nervosão Queridão Olha lá como demora a encher o amarelo Tá? Impreensão minha ou demora a encher o amarelo? Deixa aí vocês no comentário Essa é a impressão minha aí Ou demora a encher o amarelo, tá rapaziada? E eu acho que demora mais Mas sei lá, galera Sei lá Tá na febrinha de ouro aí A gente vai com tudo Cara, essa atualização aí tá me deixando nervoso Tá me deixando nervoso aí Que não vem pra gente a atualização, moleque Olha lá, pensei que ia destruir ali Com a parada amarela Aí não destruiu não, moleque Destruiu não Vambora Vambora Cara, é muito Cara, é na moral Esse monstro aqui tá demais Tá demais mesmo Ih, moleque Pega tudo, tuba Pega tudo Explode geral Gaiola das popozuda Gaiola das popozuda aí Ó, opa, opa Será que de repente Tá demorando a atualização Porque vai vir uma nova criatura? Não vai ser só o... Coisa Pode ser, hein, galera Pode ser, hein Beleza Ativa aí o poderzão aí Do mal aí Ó, esse daqui É o tridente do capiroto, moleque Esse aqui é o tridente do capiroto aí Que o couro vai comer, moleque Ele é nervosinho mesmo Tá, galera Tem que respeitar Porque o bichão aqui é louco, moleque Esse poder dele aqui Chega a ser surreal, galera Chega a ser surreal aqui, ó Olha quanta mega febre aqui, ó O que a mega febre deu pra gente, tá? Vambora, rapaziada Vambora Pega aí, ó Geral Uh, moleque Aí sim, rapaziada Aí sim É muita coisa pra gente consumir aqui, galera Muita coisa Imagina se eu tivesse... Ih, rapaz Eu esqueci de ativar aqui o poder, rapaziada Esqueci de ativar o poder Vambora, tuba Vambora Desce aí, ó Onze gemas Não veio pérola Tá, galera Rapaziada Eu não sei Depois que saiu esse estrelê aí Tá difícil conseguir pérola Deixa nos comentários se tá difícil pra vocês também Mas daqui pro tuba aqui tá osso Tá carne de pescoço, ó Só que eu vou falar de pérola aí, ó Apareceu Apareceu pérola Apareceu gema Apareceu pérola de novo Ih, moleque Caraca, a gente tá freneticão, né, galera Tá freneticão Tá pecando Todo mundo tem direito aí, ó Boa Vamos entrar aqui, tuba Isso Será que a gente vai morrer pra aquele puto lá, galera? Será que a gente vai morrer pra aquele puto lá? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Passando aqui, ó Será que ele tá aqui, ó? Não tá aqui Que se ele estivesse aqui, ó Eu ia Eu ia destroçar ele Se ele estivesse aqui, rapaziada Mundo inverso Só pra deixar o tuba nervoso, né Só pra deixar o tuba nervoso, moleque Boa Ativa aí, ó Boa Isso aí, ó E ativei na hora da febre de ouro, galera Na hora da febre de ouro Eu ativei aqui, ó Mas tá maneiro Tem erro não, tá, galera? Tem erro não Boa Isso aí, ó Sapeca todo mundo aí, ó Mundo ao contrário É complicado demais O mundo ao contrário Tem que ir no sapatinho aí Pra gente não morrer, tá, rapaziada? Tem que ir no sapatinho aqui Pra não morrer Porque tem muita bomba gigante, tá, rapaziada? Tem muita bomba gigante aí Já Isso Isso aí, ó, garoto Isso aí, ó Boa Passamos pro lado de cá Show Show de bola Muda agora Muda agora Pô, não mudou, mano Pensei que ia mudar aí Já que a gente chegou no outro nível ali Mas já era Tá maneiro Agora não tem que reclamar Tem que jogar Tem que jogar Até chegar a atualização Nós estamos reclamando Lindadão, moleque Sapeca iaiá, molecada Sapeca iaiá Respeita o tuba, moleque Respeita o tuba aí Porque o couro tá comendo A cobra tá fumando aí Cara, não vai sair do mundo ao contrário, não? Olha isso, rapaziada O lance das pérolas Que eu falei com vocês Vem pouca pérola, cara Vem pouca pérola Tá vendo, ó Agora tá com 12, né, galera? Agora tá com 12 pérolas Será que vai vir mais, rapaziada? Será que vai vir mais? Caraca, sei lá O jogo tá muito rápido, mano Muito rápido Que isso? Tá louco, moleque Tá louco Vamos lá, vamos lá Tô morrendo de fome, rapaziada Tô morrendo de fome Ativa aí o poderzão aí Boa Isso aí, garota Ativa o poderzão aí Cara, essa parada do mundo ao contrário Quebra a gente Quebra a gente aí Porque eu fico perdidinho aqui, galera Fico perdidinho aqui Já tô no teclado e no mouse Imagina agora Ah, moleque Que bonito, moleque Que bonito Mega febre Ih Hihihihi Respeita, moleque Respeita Aí sim, tuba Aí sim, ó Destrói todo mundo aí, ó Sobe aí, ó Boa Boa Isso aqui, ó Passar pra cá Que aqui tem negala Aqui tem negala Ativa o poderzão aí Vambora Caraca, é muito O mundo tá ao contrário ainda Mas já mudou, hein, rapaziada Já mudou, hein Cara, 14 pérolas só Covardia, mano Covardia Bora Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí Boa Isso aí Caraca, moleque Respeita, moleque Respeita Tá com 17, né Tá com 17 pérolas Pode ser que a coisa mude, né Pode ser que as coisas mude aí, né Ah, porque agora veio febre de pérola, tá, rapaziada Agora veio febre de pérola aí Boa Isso aí, ó Opa, opa, opa Agora o couro ficou bonito, moleque Agora a parada ficou bonita Pegando tudo que tem direito Ihihihi Moleque Agora vem, bebê Agora vem Caraca, rapaziada Não pode morrer, não Pode morrer, não Show Show de bola Aí, rapaz Caraca, moleque É tanto item no jogo aqui Ficamos gigante, hein, galera Ficamos gigante, hein É tanto item no jogo aqui A gente fica até perdido, mano Fica até perdido Bora Pega aí, tuba Pega aí, ó Boa Isso aí, ó Sapeca, ia, ia Sapeca, ia, ia Boa, moleque Boa Pega aí, ó Ih, não peguei, não Não, não tinha pego Submarino aqui, não Rapaziada Vambora, molecada Vambora Isso aí Ativa o coidezão aí Porra, 35 pérolas Aí tá bonito Não tá ruim, não 23 gemas 35 pérolas E 23 gemas Cara, é O bagulho aqui tá insano, moleque Tá insano E caraca, não tem nada aqui, mano Vou morrer, galera Vou morrer, vou morrer, vou morrer Ativa aí Ativa o poder Caraca Ativa, 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 ativa Ativa, ativa, ativa Ativa, ativa, ativa Caraca Destruí Destruí Rebentei 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 o inimigo Rebentei o inimigo Aí, ó Boa A gente consegue aqui Ai Ah, não Esqueci que a gente tá pegando tudo Esqueci que a gente tá pegando tudo aí, ó Beleza Tá maneiro Pega aí, ó Boa, garota Pega aí, ó Pega aí, rapaziada Respeita, moleque Respeita Isso aí, garoto Isso aí, ó Mega febre, galera Ativa o coidezão aí Pra pegar junto com a mega febre Pra poder ficar como? Outro chefão, galera Outro chefão Já trituramos o chefão Tá, rapaziada Já trituramos o chefão aí, ó Beleza Sapeca, ia, ia Sapeca, ia, ia Rapaz Tá muito cruel, mano Tá muito cruel Vamos quanto? 58 pérolas, galera 58 pérolas aí, ó Beleza Tá maneiro Vambora Bora, tuba Vambora Enche a vida aí Ih, febrinha de ouro, galera Vamos completar aqui a missão aqui Com 61 pérolas 63, 64 Ih, moleque Foi bonito, hein, galera Foi bonito Tá maneiro Olha isso aí, galera Olha isso aí Por uma pérola Eu não vou estar comprando aí O Paco Bônus, tá, galera? Então, ó Brota aquele like Se inscreve no canal Marca aquele sininho Porque o vídeo foi interessante Porque o vídeo foi interessante E aí E aí